Bom, Vanessa Miller é neurologista, coisa nossa, ela é colunista do Sem Censura e fala sobre as novidades no tratamento da depressão. Então estamos de volta, deixa eu passar a palavra para Bruno Baus, que está lá no vídeo, welcome Vanessa Miller. Estamos aqui, Vera Barroso, e agora a gente vai falar sobre depressão e os novos tratamentos para a doença com a nossa colunista, Vanessa Miller. Maravilha, não percam, porque vai ser um assunto bem interessante, que vai levar muita esperança para as pessoas. Tem muita novidade. A principal delas é um nome que eu nem me atrevo a falar, mas acho que você pode dizer. Estimulação magnética transcraniana repetitiva. É um nome difícil, mas é bem interessante, porque é um tratamento não invasivo, seguro, e que quando os pacientes não respondem ao tratamento para a depressão, com os psicofármacos, com a atividade física, com todas aquelas estratégias que geralmente você utiliza, não funciona, você tem, por exemplo, a estimulação magnética e outras terapias que eu vou mostrar aqui também. Bom, agora a gente vai ver uns slides aqui para tentar simplificar todo esse tratamento. Olha aí, a depressão é um transtorno mental caracterizado por tristeza persistente e uma perda de interesse em atividades que as pessoas normalmente gostam, acompanhadas por incapacidade de realizar tarefas diárias por mais de 14 dias. Menos que isso, é uma simples tristeza. Tristeza não é depressão. Tristeza é importante que tenhamos, porque nós não somos seres, na verdade, automáticos, robôs. A gente precisa ter esse sentimento de, isso nos faz humanos. Agora, quando você começa a perder a funcionalidade e ter outros sintomas como... Pode passar aqui. Vamos ver o próximo slide. Acho que é interessante. Perda de motivação. Perda de energia, mudança no apetite, dormir mais... Alteração do sono. Alteração do sono. Apresentar ansiedade. Ter todos esses pensamentos, que inclusive pode ter até um pensamento de autodestruição, levando ao pensamento de tentar, na verdade, cometer um suicídio. E o principal é quando a pessoa perde, na verdade, a capacidade de ter a sua funcionalidade. Você perde a capacidade de ter a sua socialidade, a sua socialização. Começa a se excluir, querer ficar em casa, não fazer... E uma coisa interessante, as pessoas às vezes têm vergonha. Existe um estigma. Falta o trabalho, fala que está com dor na coluna, mas não fala que, na verdade, tem uma doença, como a depressão. E a gente tem dados aqui. É alarmante isso. Cadê o próximo slide? Acho que o próximo mostra os números altíssimos. Olha, o mundo depende. 350 milhões de pessoas. Quantos países têm 350 milhões de pessoas? Uau! É muita coisa. E sabe uma coisa interessante? Que mesmo fazendo as estratégias convencionais, como o uso de psicofarmos, medicações, os pacientes não respondem. E aí? Como é que faz? Perde a esperança? E doutora Vanessa... Desiste? E a depressão cresceu nos últimos tempos, né? Muitos fatores, né? O próximo slide, eu acho que mostra isso de 2005 para 2000 e... Cadê? Deixa eu ver aqui. 18%, Bruno. Olha aí. É uma curva de 2005 até 2015, 18%. A que se deve isso, assim, rapidamente? Principalmente a pressão, né? O estresse, a sobrecarga. Uma das coisas que faz... Eu sempre percebo isso no consultório, sabe o que é? As pessoas não interagem. O contato físico, ter um amigo próximo, ter um carinho, ter um afeto, é um dos fatores mais protetores. E as pessoas estão cada vez mais distantes e cada vez mais sobrecarregadas, né? Eu acho que agora a gente fala sobre tratamento. Não, aqui é mais... Falando que 105 milhões não respondem aos psicofares. Exatamente. 30% daquelas... Não respondem às medicações. Exatamente. No Brasil, 28 pessoas se matam por dia. Um número é altíssimo por conta da depressão. No mundo, uma pessoa se mata há 40 segundos. Isso é subestimado, tá, Bruno? Isso é subestimado. Mas a ponte é da OMS, né? Sim, mas é subestimado. Agora a gente tem o próximo slide, que é justamente a nossa pauta de hoje, que fala sobre os tratamentos modernos para a depressão. A gente pode voltar agora para lá para a gente conversar. Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá. Que você trouxe também, né? Eu trouxe, mas assim, não pude trazer tudo, né? Olha aqui. Esse aqui é aquela palavra difícil de comentar, de falar, que só o neurologista sabe falar. Olha, vai ser difícil aqui com o microfone, com a bobina. Repare, eu não consegui trazer, né? Eu não consegui trazer todo o aparelho, obviamente. Mas vamos entender um pouquinho. Eu vou falar exclusivamente sobre estimulação magnética transcraniana. Depressão não é uma doença que você, que não tem uma causa. Depressão é uma doença tão orgânica como diabetes, a qual, por exemplo, não produz insulina. A depressão, você tem uma desorganização no funcionamento cerebral, você tem uma desorganização na produção e na captação de neurotransmissores. Então, entendendo isso, entendendo que regiões relacionadas ao comportamento, hoje em dia, já se sabe que tem diminuição da atividade ou aumento, existem estratégias como a estimulação magnética, que você, é aqui, eu só não vou conseguir, isso. Existem regiões, por exemplo, essa regiãozinha aqui da frente, chamada córtex pré-frontal dorso-lateral. Ninguém precisa decorar o nome, tá certo? Não é aula de anatomia. Não é aula de anatomia. O importante é saber o seguinte, regiões relacionadas aos sintomas, humor deprimido, falta de prazer, hoje, através de técnicas, através de exames, você já sabe que existe uma redução de atividade, uma redução de função. O que você faz com essa, com a bobina, em contato com o couro cabeludo, isso é no consultório, não precisa de internação, não precisa de anestesia, não precisa absolutamente nada. Eu estou aqui à direita, eu poderia tratar mania, mas, enfim, suponhamos que eu coloque essa bobina aqui em cima, nessa região, essa região... Dependendo da área do cérebro que você põe a bobina, você trata a determinada. Exatamente. Por exemplo, no caso de esquizofrenia, existe alteração que no lobo temporal. Então, você pode modular, modificar a atividade cerebral, levando a uma mudança da resposta nessa região e, por conseguinte, melhorar, na realidade, o funcionamento cerebral e melhorar o comportamento das pessoas. E o principal, diferente das medicações, Bruno, as medicações não são seletivas. Mas não é doloroso, não é um eletroçoque. Não, não. Embora eu vou dizer uma coisa. Tem a ver. E a eletroconvulsoterapia ainda é muito importante. Tem casos, por exemplo, principalmente de psicose depressiva, depressão psicótica ou esquizofrenia, é ainda o tratamento de escolha, está certo? Mas, como eu falei, existe, na verdade, um escalonamento. No caso da estimulação, de uma forma focal, você não precisa modificar toda aquela região, você não precisa de anestesia, você não precisa de uma internação e você consegue, de uma forma segura, está certo? Sem levar a lesão tessidual, justamente a essa modificação e, por conseguinte, uma melhora da resposta dessas pessoas. Esse trabalho, esse equipamento tem na rede pública de saúde? Existem alguns locais, por exemplo, atualmente, não exatamente a estimulação magnética, a gente está fazendo um tratamento para compulsão alimentar com outro tipo de técnica neuromodulatória, que até é coordenada pela professora Bianca Mearca, em atletas de alto rendimento, que a gente percebeu que atletas de alto rendimento têm muito compulsão alimentar. Olha que interessante. E até alguns atletas já... Apresentadores de TV também, não é? Oi? Não. Não, estou brincando, eu tenho compulsão alimentar. Não tem, Bruno. Não, não tem compulsão. Outra coisa, compulsão alimentar, a gente olha assim... Ela está falando de coisa séria. Não, não, não. Compulsão alimentar é uma coisa... E outra coisa, compulsão alimentar não existe só em pessoas gordinhas, não, obesas, tá? Compulsão alimentar pode acontecer em pessoas magras. Não fala assim, porque ele vai dizer que ele não tem... Ele vai ficar com implicância. Quando é caracterizado a compulsão alimentar? Você chegou em casa à noite, você quer comer a geladeira inteira, isso você... É uma pessoa compulsiva ou não? Isolada, se o seu mundo está... Partiu o seu coração por algum motivo, e você, de repente, projetou um dia isoladamente, comeu a geladeira inteira, isso não é compulsão. Agora, se a pessoa tem uma atitude que constantemente existe uma velocidade, existe uma fissura, existe uma associação da comida para te trazer uma gratificação, para te trazer um prazer decorrente, para suplantar aquela ansiedade, isso provavelmente vai ser uma atitude compulsiva. Posso te fazer uma pergunta sobre isso? Uma compulsão alimentar também envolveria todos os casos de anorexia e bulimia e essas... Porque tudo isso é meio... Ou uma compulsão a comer muito e, no caso, a bulimia, e depois jogar fora, ou a compulsão de... São transtornos ligados à alimentação. São transtornos alimentares, e que geralmente estão associados justamente a uma... A sua, por exemplo, autoimagem. Por exemplo, a anorexia, a pessoa, ela se olha no espelho, ela pode estar com 35 quilos, com 1,70 m, e ela achar que ela está obesa. Existe uma dissociação, na verdade, da imagem, e ela, na verdade, faz... Quando ela se alimenta, ela tem como aquele objeto simplesmente algo como se fizesse mal, realmente. É um inimigo, né? É um inimigo, na verdade. É um inimigo. Mas nesse universo entra como os transtornos, na verdade, alimentares, que é um dos... Quando você entra nos pacientes com obsessão, compulsão, é o que a gente chama de astoque. Porque você tem os pacientes, por exemplo, que têm compulsão para retirar o cabelo, que é a tricotilomania. Cabelo cílio, essas coisas. Exatamente. Tem gente que come o cabelo. É tricolofagia o nome. É uma loucura. Na verdade, gente, olha, é uma das situações muito complicadas, está certo? Que requer uma atenção muito grande. E no mundo atual, em que todo mundo tem que ser a Naomi Campbell... Fitness. Fitness e tudo, existe. As pressões sociais são muito sérias. É para tudo. Você tem que ser muito... Mas você sabe que, por outro lado, hoje em dia se fala muito mais sobre essas coisas do que antigamente. É verdade. As pessoas vivendo todos esses transtornos, era tudo velado, tudo escondido. Então, a pessoa era anoréxica ou era obsessiva e não se falava. As famílias escondiam, não tinha nome para as pessoas. A própria depressão. A própria depressão. É isso, exatamente. E, como eu falei, até hoje, infelizmente, existe um estigma ainda muito grande. As pessoas não falam, olha, eu tenho um transtorno depressivo grave. A depressão é uma doença que a pessoa perde depois, no final, a esperança que ela quer. Literalmente, ela não vê uma luz no final do túnel e quer se matar. Geralmente, as outras doenças, a pessoa com câncer, ela, tudo bem que também pode estar associada também com depressão. 30% dos pacientes que têm doença crônica vão ter depressão. Está certo? Mas, assim, suponhamos que uma pessoa com neoplasia, ele quer, na verdade, no final das contas, ele quer se cuidar e ele tem alguma esperança. A doença, eu já escutei uma coisa que me chamou muita atenção no consultório, é morte em vida. Uma vez eu escutei isso. E fez muito sentido isso. Uma pessoa que fala, eu estou morto, vivo. E aí, por isso que é importante esses assuntos... E aí, às vezes, ouve da família, e fala, não, você pode sair dessa, é só você querer, seja forte. Nossa, sua vida é tão boa, como é que pode? Olha o mundo lá fora, que lindo de... O que acontece, ninguém chega para um cadeirante com uma paraparesia, com uma fraqueza nas pernas, e fala assim, vamos lá, levanta, vai correr a maratona, você consegue. Não. Agora, com depressivo, não, olha, eu já fiz tanta coisa. É só também um suplemento alimentar que, nossa, é só fazer atividade física que você realmente vai conseguir. No seu consultório, você tem tido bons resultados com essa estimulação eletro... Tem, tem. Existe, olha, não existe apenas a estimulação magnética, vou deixar bem claro. Hoje, por exemplo, tem testes, como o teste farmacogenético, que você seleciona de uma forma mais personalizada e mais precisa a medicação. Você tem a própria estimulação. A eletroconvulsoterapia ainda é uma boa opção para alguns casos. Você tem estimulação por corrente contínua. Enfim, você tem várias estratégias. E eu acho que o mais importante de tudo é saber que sempre há esperança para tratar. E atividade física, uma boa alimentação, acompanhamento social, um apoio social, tudo isso somado, realmente pode ter um resultado muito mais positivo. Maravilha. Obrigada, Vanessa. Mas é bacana. Eu acho que o tema hoje foi o mesmo. É, também. Foi. Felicidade, conselhos, estados da alma, da gente, sempre procurando, talvez, o equilíbrio ou fazer alguma coisa que deixe a gente mais feliz. Eu acho que é amor, né? Amor. Amor e carinho. Também. Consegui lidar com amor e carinho de uma melhor maneira. Relações. Você estava falando, Isadora, sobre estudo lá de Boston, de Harvard. E um dos maiores estudos que já existiu, aquele estudo que você pega desde pequenininho até uma faixa etária mais elevada, provavelmente você deve ter conhecido, em que essas pessoas foram acompanhadas e eram entrevistadas por psicólogos, os médicos faziam exames, e a pergunta que era feita era, o que te faz feliz? E sabe qual foi a única conclusão, depois de ter, imagina, eu não lembro exatamente se eram oito mil pessoas acompanhadas, mas é um estudo realmente muito relevante, e a conclusão foi, relações. Você ter interação com as pessoas, esse é o fator que mais realmente está associado à felicidade. E quando até o senhor fala sobre a questão da música, da arte, assim, quem está do lado do jaleco, às vezes a gente fica muito essa coisa de medicação, 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 e uma das coisas que eu vejo que realmente tem muito impacto é justamente você ter, às vezes, uma pessoa que é inibida, uma pessoa fóbica, social, por exemplo, fazer um curso de teatro. As pessoas que têm na comunidade, você ter pessoas que têm acesso a esporte, a cultura, é isso que tira realmente da adicção da droga, entre outras coisas. Você sabe, para terminar, eu só queria dizer que o meu melhor momento foi da minha carreira, quando eu cheguei no Kelly Hall, que estava lotado, e eu entrei, e sentei, e falei assim, espiritualmente, para minha mãe, né? Cheguei. Que bom que você teve esse momento, né? Bruno? Bom, a gente está falando de relação, a gente se relaciona aqui no Sem Censura super bem, com você que está aí assistindo a gente no Facebook agora. O Marcito fala, Bárbara Mendes, que maravilha o seu novo álbum orgânico, eu já estou curtindo muito, parabéns pela sua linda voz, lindas canções, tem mais alguma mensagem? Sônia Regina Castro, doutora Vanessa, excelente médica, só em escutar a voz dela já é uma terapia. Mas é uma coisa, a gente quer ir na casa de um jeito calmo, né? Tem um método, AMSR, que é uma massagem cerebral que rola na internet. Código de barra, já ouviu falar? Eu tenho uma amiga que faz aplicação de código de barra. Tem, são estratégias justamente quando você, de neurociências relacionadas, que você altera também uma automodulação, você faz uma automodulação guiada justamente por esse código de barra. E uma coisa que é interessante dessas estratégias é entender justamente, é muito bom esse tipo de estratégia para estresse pós-traumático, por exemplo. Ela é bem conhecida. Estresse pós-traumático, por exemplo, é bem interessante. MDR também é uma estratégia. Tudo aquilo que ou você automodula, quer dizer, modifica, né? Você modifica a capacidade de comunicar esses neurônios e disso trazer uma modificação de comportamento. Todas essas estratégias, quando somadas, realmente tem uma resolução mais positiva. Tem mais alguma pergunta? Tem pergunta da Lídia Russo Maciel, ela fala, a estimulação magnética é excelente. Doutora Vanessa, qualquer pessoa pode fazer algum tratamento ou é individual? Algum tempo para um tratamento ou é individual? A estimulação magnética, ela é preconizada quando você tem o seguinte padrão. Não tem uma resposta efetiva às medicações, né? E o paciente é considerado refratário. Ou, por exemplo, quando as pessoas tomam as medicações, mas tem muito efeito colateral. O que, principalmente, as mulheres reclamam, ganham de peso. E os homens com medicação é a disfunção sexual. Isso é o que mais reclama em relação às medicações. E por ser um tratamento que não tem, apenas 5% tem efeitos colaterais, e mesmo assim transitórios, então, realmente tem uma efetividade maior chegando até 70% dos casos. O que não se deve fazer, existem algumas contradicações, que é justamente a pessoa que tem um implante coclear, que aí você, com o estímulo magnético, você inibe, aí a pessoa paga 150 mil, e aí o implante, ele simplesmente pifa, não tem realmente indicação. E o outro, que aí é contraindicação relativa, que é a epilepsia. Embora eu já fiz parte de algumas pesquisas com epilepsia, mostrando que pessoas que têm crise epilética de difícil controle, com a estimulação magnética, por você diminuir a atividade cerebral, enfim, de acordo com determinado parâmetro, você simplesmente pode ter redução, justamente, dessas crises. E até mesmo pessoas que têm epilepsia, como outras doenças, podem ter associado também transtornos de humor, e acaba que você melhora tanto a depressão quanto as crises epiléticas. Mas o mais convencional é realmente para a depressão, e como o senhor perguntou também, alucinação auditiva, que o Conselho Federal de Medicina, alucinação auditiva em pacientes com esquizofrenia. Mas, no final das contas, se você tem a capacidade de alterar e ser uma terapia segura, eu acho que cada vez mais vai estar acessível às pessoas. Infelizmente, isso, a gente ainda tem uma dificuldade ainda de ter essas estratégias para todos. A próxima pauta da doutora Vanessa, eu estava na salinha antes, e aí ela falou que isso aqui, eu estou brincando, ela falou que isso aqui é o tamanho do cérebro do humano normal. É real. É que falta o grande. Eu falei que a minha cabeça, assim, made in Ceará, é grande demais, eu acho que o meu é um pouco maior que esse, e ela concordou. E aí ela fez uma análise. Ele deturpa, ele deturpa, ele deturpa, ele deturpou. E aí ela fez uma análise do tipo de cabeça para o cérebro, e eu achei muito interessante, porque ela falou que o meu cérebro é maior para trás, que aí, como é que é? Provavelmente, isso eu estava no momento em forma, provavelmente você deve ter realmente o córtex em hospital, um pouquinho mais desenvolvido. E aí eu perguntei sobre algumas habilidades dele, e ele falou, nossa... Isso que eu ia falar, se ele era mais inteligente do que o humano normal. Tem que ter alguma coisa, algum algum próprio esse negócio. O Einstein, por exemplo, que é absolutamente cálculo, etc., ele pegou, realmente doou o cérebrozinho dele para estudar, e viu que realmente o lobo parietal dele era muito maior. Isso não quer dizer que o Einstein seja inteligente em todas as... Porque inteligência é uma discussão. Bruno, calma, não se anime muito. Não, terminamos no Facebook. Então tá, maravilha. A gente, então, pode se despedir? Vamos até amanhã, né? Então vamos até amanhã. Amanhã a gente volta, assim, guardar. Foi um prazer tê-los aqui. Obrigada, querida. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Muita dopamina, muita serotonina, muita endofina para todo mundo. Muita música, muita música. Muita música e arte. Maravilha. Muito teatro também, por favor. Muito teatro também. Muito. Por favor. Joga, né? Põe mais música em sua vida, né? Tá bom, Dima. Põe mais cultura em sua vida.